Gente, tem uma coisa que eu quero ver com todos vocês em live. Um beijo aí, tá? Para o Jotinha. Jotinha, você é um amor de pessoa, dog. Merece tudo de bom, viu? Se a minha irmã fosse hétero, eu arrumava ela pra você. Mas, assim, você que gosta de mulher, não gosta nem 10% do quanto a minha irmã gosta de mulher. Então, não tem como. Mas se ela fosse hétero, eu arrumava ela pra você, dog. Ok. Gente, eu quero fazer react desse vídeo do Micão, tá? Ah, por quê? Micão, ele é uma lenda do CBLOL. Uma lenda do CBLOL. É... E eu quero ver. Eu achei muito legal. Olha o título. O LOL é a minha vida. O Micão falando. Tá vendo? Deixa eu ir até o banheiro? Ok, então. Seguinte. Eu vou pegar um pouquinho mais de água para mim. Vou pegar um pouquinho mais de água para mim. É o momento de irem até o banheiro, pegarem água também, porque vai começar o nosso react, tá? React do Micão. Micão, você é uma lenda. Um beijo para você, meu antigo cameraman. Ele precisou sair, se ausentar. Era o meu cameraman. Trabalhava comigo, mas ele precisou se ausentar. Trabalhou aí por uns dois meses, mais ou menos. Paguei bem ele. Mas ele saiu porque ele tá almejando coisas maiores e mais fortes aí. E melhores financeiramente falando, né? Um beijo. Até onde você vai para manter o seu sonho vivo? Já fiquei sem chão e agora eu tô feliz de novo por estar jogando o dia inteiro de novo e assistindo o CBLOL. E vou ficar mais feliz ainda quando eu voltar para o CBLOL. Micão quer voltar para o CBLOL. Caralho. Cara, eu tô muito feliz por mim, porque eu sempre tenho que me provar novamente. Então, acho que tá aí mais uma prova. Caralho. Nossa, o Eza. Mano, o Eza nunca ganhou nada e ele poderia ter sido narrado pelo Galvão Bueno e ele foi narrado reverso pelo Galvão. O Micão, o Micão, dando um quadra kill em cima dele, nunca ganhou nada e ainda tomou o reverso do Galvão Bueno. Puta, que pariu, F gordinho. Pela primeira vez, fora de um split do CBLOL. F gordinho. Rafa, você é linda. Na começar a entrevista, a gente já tá com todas as comidas aqui. Quais são as comidas? Quero ver. Hambúrguer, hambúrguer. A última vez que a gente conversou, você voltou a jogar com o Jockster. A gente fez uma matéria, eu, você e o Jockster lá na INTZ e eu lembro que tava todo muito hypado assim, quando vocês voltaram a jogar juntos, eu tipo, cara, uma das melhores bot lanes que a gente já teve, voltando a jogar junto. E não deu tão certo, né? E a gente estreou com a Vitória ainda também. É verdade. E não deu tão certo e aí logo depois, no próximo split, você foi pra VK, né? Como é que foi essa mudança de Ares, assim, na época? Como é que você tava com isso? Eu acho que foi algo que fez muito sentido na época, tipo, eu passei, acho que, um ou dois anos na INTZ sem a gente conseguir pegar playoff, que era algo, mano, muito novo pra mim e muito novo pra INTZ também. Porque vocês vinham de um título de 2020. Exato. E aí depois... 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 E aí depois disso, tipo, a INTZ caiu, assim, né? Então foi algo que ninguém tava acostumado. Eu não tava acostumado a ficar sem playoff e a INTZ não tava acostumado. Então foi... Depois desses dois anos a gente viu que os dois lados precisavam de uma mudança e foi aí que eu fiquei free agent e decidi ir pra Cade. Você jogou com o Bounty, né? E aí logo... Jogou, acho que meio campeonato. E você foi pro... Não foi nem meio. Foi... Não foi nem meio. Foram seis jogos. E aí você foi pro Academy, né? Aham. Como foi essa virada, assim, tipo, como foi a sua reação quando eles te falaram que iam te substituir na época quem subiu foi o Steps, né? Sinceridade, me calma, eu quero chorar aqui. Como foi isso, cara? Pra mim foi uma decisão muito simples, assim, eu prefiro tá jogando ou não tá jogando. Então eu prefiro tá jogando. Chamei todo mundo da Cade pra conversar também, pra entender o que que eu podia melhorar, o que que tava faltando. A todo. E foquei muito nisso, em dar o meu melhor resultado. E tudo que eu pedi pra eles na época foi, mano, não tem problema nenhum, vou fazer o meu melhor aqui. Vou tentar trazer esse título pra vocês do Academy. Eu só quero ter outra chance, sabe? Tipo, eu sou capaz, eu vou mostrar aqui no Academy que eu mereço outra chance. Depois disso, a gente esperava te ver no CBLOL e isso não aconteceu. O que que aconteceu? Tipo, você que quis dar esse tempo, não surgiu uma oportunidade, o que que aconteceu? Então, tipo, o primeiro sobre a Cade foi, eles só me informaram que eles estavam tentando esse outro undercarry, que é o trigo que tá com eles hoje, que é um undercarry muito bom também. Então, meio que eu fiquei na espera, assim, depois eu soube que eles conseguiram o trigo, iam ficar com o trigo. E isso você ainda tava com um contrato com eles? Tava, tava. Aí, tipo, eu fiquei, tipo, quando acabou o Academy, eu não sabia ainda o que ia acontecer. Eu falei, mano, tipo, eu dei o meu melhor aqui, eu trouxe o título, então eu espero que eu volte a jogar. Como é, assim, ficar, tipo, esse tempo longe do CBLOL, que é onde você queria tá? Olha, foi, confesso que foi muito, muito triste no início, assim, eu fiquei meio, tipo, eu jogo CBLOL desde o início do CBLOL. Eu tô com quantos anos agora? Eu tô com 26, vou fazer 27. Então, vai fazer 10 anos que eu tô aqui em São Paulo, morando só pra jogar LOL, tipo... No CBLOL. É minha vida, mano, é minha vida, tipo, é o primeiro split do CBLOL que eu não jogo, eu fiquei sem chão, assim, eu fiquei, mano, o que eu faço agora? Eu acredito que, no fim das contas, vai ser algo positivo pra mim. Eu acredito que esse tempo fora vai, depois de tanto tempo jogando no CBLOL, vai me dar uma perspectiva pra quando, se Deus quisesse, felizmente, eu conseguir voltar. Caralho, mano, Micão, podem falar tudo dele, mas o cara tem determinação e ele, tipo, assim, osso duro de ruer, família, osso duro de ruer. E tá certo, viu? Tá certo. Independente do que falem dele, o que quer que seja, tipo, ele gosta do que faz, ele vive a parada, mano. Igual o Micão, não há. Eu vi alguns comentários no chat que o Micão aparenta ser muito gente boa. Sendo hiper-honesto com todos vocês, eu nunca fui de ter muitos amigos dentro do competitivo. Quando pra player, agora que eu sou uma figura pública, eu tô tendo mais proximidade com as outras pessoas, né? Com todos, assim, pra ser bem honesto. Uma determinada proximidade, como nada muito intenso, mas também muito mais próximo do que eu fui há muito tempo atrás. Todas as minhas interações que eu tive com o Micão, ele foi uma pessoa, assim, sensacional, tá ligado? Nos primórdios de League of Legends, estamos falando de 2016, 15, 14, de 14 a 17, 18, vamos colocar aí, os pro players, eles tinham um ego muito maior do que eles têm hoje, do que é comum hoje em dia. Porque era uma parada, tipo, assim, nova, era novidade, todo mundo tinha um ego lá em cima. Nunca vi o Micão tendo ego, nunca vi ele sendo escroto com alguém, nunca vi ele dando rage de salu kiwi. O amor de pessoa, mas enfim. Eu vou estar um jogador muito melhor. Como foi isso, assim, acordar e não ter, tipo, essa obrigação, sabe, de jogar tantas horas por dia, assim? De sábado pra domingo, eu acho, eu fiz um stream de 15 horas só jogando LoL, tipo, foi 15 horas direto jogando LoL, mais de 20 partidas e foi ali, foi o meu dia mais feliz streamando, assim, desses tempos recentes. Então, ainda é o que eu amo fazer, jogar LoL, tipo, mesmo que eu não esteja no CBLOL agora, que seja streamando, que seja, tipo, podendo ensinar muita gente que me assiste também. Já que você tá assistindo bastante o CBLOL, assim, e a gente tá num meta que tem favorecido bastante também os ADCs, né? O que que você tá achando, assim, desse meta e o que que você tá achando dessa nova safra que tá vindo também de ADCs aí que tão mostrando bastante o jogo pra gente, né? Pelo menos agora no começo do campeonato. Acho que o IU, principalmente, é o que tá mais em alta e, como eu tava falando com você um pouco antes, tipo, ele é um jogador novo que parece que ele já veio pronto, parece que ele já sabe tudo e é o primeiro split dele durante o ADC, então, essa impressão que dá vendo ele jogar é uma impressão muito boa, tipo, ele realmente é um cara a se assistir, assim, é um cara que, eu diria pra não hypear mais, ele vai até estragar, sabe? Vamos com calma que ele é novo ainda, mas com certeza ele é um cara diferente e eu espero que ele continue nesse nível aí e, inclusive, o time dele que ninguém esperava tanto, né? Acho que já tava esperando um pouco a mais dele, mas não o da FURIA. Não tem como não falar do Netuno, né? Tem o Netuno, que talvez seja o maior nome agora. Acho que é o Netuno e o Titã, se colocar assim. FB Void. O Brance, esse ano, continua jogando muito, mas é que é difícil comparar com o ano que ele foi campeão, né? Loa é um jogo muito em time, então, é muito mais fácil você ser o melhor jogador da sua posição quando o seu time é campeão, tipo, é óbvio isso. Você acha que, mesmo assim, sobra espaço pra você, tendo tantos talentos assim? Ah, eu acredito que sim, tipo... Ai, Rafa, nossa, mulher, pra quê? Meu Deus, o bichinho tava, ele tá desempregado aí já dando entrevista pra você, Rafa. Maldade perguntar se ele tem espaço, ele tá desempregado, mulher. Meu Deus, pra quê? Meu Deus. FB Void é um jogo muito de time, então, o que eu posso trazer pra um time é muito mais do que pode ser visto ali na tela, tipo, é... Eu posso trazer muitas coisas a mais, sabe? Tipo, de questão de experiência mesmo, questão de saber como o jogo deve ser jogado, tipo, assisto muito League League of Legends, então... Então, a gente se vê no split que vem, no ano que vem do CBLOL? Se não for no split que vem, se não for no split que vem também, no próximo, uma hora eu volto, uma hora vai. Boa, enquanto isso, a gente vai aqui comendo, olha como tá o meu milkshake, já é só com o tanto de carne que o Micão pediu, gente. Micão, obrigada por essa entrevista. Tem até um ovo cozido ali, né? Eu te agradeço, sempre é uma honra estar participando, espero poder participar mais de tudo isso. Esse cara é um maneiro, eu quero estar pertinho. Se a gente se vê em breve, enquanto isso, visita a gente lá na Arena também. Pode deixar, pode deixar. Tchau, galera. Ah, mano. Guys, eu vou ser sincero, viu? Eu vou ser sincero. A primeira coisa é que o Micão, ele comeu isso tudo porque ele tava na larica. Ele foi de Fórmula 1, né? Primeira coisa. A segunda. Vocês, assim, eu vou ser honesto com vocês sobre o Micão, né? Eu vou ser honesto, eu vou trazer uma visão mais honesta e adulta pra parada. A primeira, extremamente foda uma pessoa correndo atrás daquilo que ela quer, daquilo que faz ela feliz. Não tem nada mais bonito do que isso, tá? A gente aqui nessa terra, para mim, a gente tem que correr atrás das poucas coisas que nos fazem felizes, né? A gente tem que encontrar as coisas que nos fazem felizes e correr atrás dela. Saber, né? E correr atrás dela pra ficar com ela. Micão não estava fazendo isso nada mais bonito do que isso. Mas, eu acho que vai ser tudo muito ingrato pra ele daqui em diante. Porque o Micão é um jogador que já queimou muita... É até irônico falar isso, né? Já queimou muito. O Micão... O meu gosto. O Micão já queimou muita lenha, né? Ele é um jogador que foi um dos pioneiros dentro do League of Legends, dentro do eSport, dentro de ser um pro player. Hoje, eu não sinto que ele seja tão bom quanto ele já foi lá atrás. Mas, eu acho ele bom. Eu acho ele nível CBLOL. Sendo bem honesto para vocês, eu acho o Micão nível CBLOL, tá? Não acho que ele estaria no top 3, no top 5 melhores ADC. Mas, por exemplo, entre alguns jogadores ADC que estão no CBLOL ou ele, eu prefiro ele facilmente. Ainda assim. Ele é uma pessoa que vive o game, como vocês viram, ele corre atrás. Ele quer ser o melhor, ele quer se provar, ele quer mandar bem. Extremamente foda isso tudo. Só que o Micão, o competitivo de LOL, cada vez mais, vai ficando mais competido. O Micão, hoje, ele disputa a posição com o IU, por exemplo. Que é um cara que tem 17 anos, e é muito promissor. Qual que é a probabilidade de um dono de organização querer contratar o Micão, que tem 26 anos, do que um cara que tem 17? E, vamos supor, o Micão é nota 6. O IU, ou um cara com 17 anos, ele é nota 5,5. Quem o cara vai preferir contratar? O cara de 5,5, que pode ser um 10, ou um Micão de 6, que pode ir pra um 7,5, 8, no máximo. Entende? Então, mano, essa briga, essa briga não. Essa busca do Micão de voltar para o CBLOL, ela é muito mais difícil, hoje em dia, do que anos atrás pra carreira dele. Essa é a verdade sobre o ProPlayer, tá ligado? Um cara que tem 30 anos, ele precisa ser muito melhor que todos os outros pra ele ter emprego. Essa é uma verdade, tá ligado? Se ele não mostrar que ele é muito melhor, muito superior, ele vai ter muita dificuldade pra ter emprego. Entendeu? Ele vai ter muita dificuldade pra ter emprego. Mas lembrando sobre o IU, ele não é nota 5,5, né? O IU, ele é bem maior do que isso. Só que eu usei como exemplo, mas não só o IU, né? Um jovem ali que ele tá começando a carreira dele agora e que ele é promissor. Então, tipo assim, tem vários perfis dentro do LOL, né? De ProPlayer. Tem os novinhos, que são promissores. Tem o Meia Bomba, né? Que ele já tá ali no cenário há um tempo e ele tem altos e baixos. E tem o cara que ele é mais velho, um dinossauro. Que daí entra o Micão. Quem mais? Me lembrem. Entra o Micão. Entra um Crastiel. Entra um Thay. Entra nessa lista que, tipo assim, são dinossaurinhos do League of Legends. Se todos esses jogadores não serem melhores e se mostrarem melhores que todos os outros, Red Bert, eles vão acabar sendo passado pra trás drasticamente. O Tim, ele é um dinossauro do League of Legends. Um T-Rex. A nossa DC Gonçalves viva hoje. A nossa Hebe Camargo. Porém, ele é a nossa Hebe Camargo que deu certo, tá ligado? Que deu certo não, porque a Hebe era perfeita e ela deu certo na carreira dela, né? Eu digo que o Tim, ele é uma pessoa velha que ele tem muitos títulos, que ele joga muito bem, que ele é constante, entendeu? O Micão teve altos e baixos. E teve muito baixo ultimamente, entendeu? Então... O Tim, ele é foda e muito esquisito. Igual o Tim, são poucos. Bem poucos, na verdade, entendeu? O Tim, ele é bem velho. Ele começou em 2013 a carreira dele, eu acho. Em 2014, ele foi campeão junto comigo, me carregando. Então, eu acho que ele começou em 2013 a carreira dele, entendeu? Estamos falando de hoje, 2023, tá ligado? O Tim tem anos e anos. BRTT também é velho, obviamente, meu querido. Mas o BRTT, ele não tá competitivamente ativo, entendeu? O BRTT, ele tá... É... Ele tá afastado do competitivo, né? BRTT nem sabe mais o que é LOL, pelo amor de Deus. BRTT, ele quer só sexo, drogas, rock'n'roll, boxe e trap. Só isso. Pelo amor de Deus. Quer dizer, drogas não, né? Eu só falei drogas porque, né? Ahn... Eu tenho... Mas, enfim. Finalizando esse assunto só sobre o Micão, desejo tudo de bom para o Micão, que ele consiga e encontre o que ele quer, o que ele busca, porque ele merece ser feliz. Micão LOL merece a felicidade nessa vida. Tudo de bom para ele. O que ele quer dizer é 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 que ele quer dizer é